Levar a arte às ruas por meio do grafite e colorir a cidade com rostos de personalidades conquistenses. Esse é o projeto Voz do Muro. É uma forma de estar homenageando e lembrando as pessoas que tiveram importância no município através da arte. O Voz do Muro está na terceira fase e já homenageou várias pessoas, como os produtores culturais Jorge Melchizedec e Paulo Massena, a escritora Leda Nova e o artista Altino Araújo. O mais difícil é selecionar a imagem, saber a história da pessoa, o contexto que a pessoa viveu. E a mais nova homenageada do projeto Voz do Muro é a professora Zélia Saldanha, que lecionou na UESD por mais de 15 anos. Zélia, que faleceu em 2000, está com seu rosto eternizado aqui na Biblioteca Central da UESD de Vitória da Conquista. Ela teve uma importância, como os outros artistas, os outros artistas que foram homenageados, como pessoas da literatura. Acho que foi uma figura muito importante para o município, deixou um legado. Eu fico muito feliz de saber que minha mãe ainda é lembrada com tanto carinho, com tanto respeito pelo trabalho que ela desempenhou aqui na UESB. De saber que ela foi escolhida para ser homenageada pela Voz do Muro. É um projeto muito interessante, além de estar homenageando as pessoas que tiveram uma grande importância aqui em Vitória da Conquista. É um trabalho muito rico que o Tiano faz, perfeito, retrata essas pessoas que tiveram essa importância. E o Voz do Muro já pensa em novos projetos. Olha, o projeto do Voz do Muro finalizou com o Zé de Saldanha. Aí eu pretendo estar pintando outras figuras, outras ilustrações, levando outros tipos de arte. O projeto do Voz do Muro não irá parar por aqui, irá seguir, mas com a nova linha.